O pessoal pediu para perguntar, era para o Léo, mas acho que pode estender para os dois, é sobre a questão da Lei Rouanet agora, o que vocês têm a dizer sobre a Lei Rouanet? O Juca tem bastante coisa para falar sobre a Lei Rouanet, né Juca? Eu vi em algum lugar você falando que a Lei Rouanet atrapalhou um pouco o teatro, né? Eu sou absolutamente contra a Lei Rouanet, absolutamente contra a Lei Rouanet. O teatro, o ator, ele vive, viveu e vive da bilheteria. Como é que funciona? Funciona assim. Eu tenho uma peça que eu li, que eu consegui de alguém, ou eu escrevi essa peça, e de repente eu percebo que essa peça, ela tem algumas qualidades, e que elas podem fazer, eventualmente, algum sucesso. Então eu começo a pensar quais as pessoas que poderiam participar desse projeto. Então você fala assim, o que eu poderia fazer? O Léo poderia dirigir? O Fulvio Stefanini poderia fazer um papel? E você começa a reunir as pessoas que, eventualmente, possam participar desse projeto. Esse trabalho, esse trabalho de você apanhar cada um necessário e conduzir, é absolutamente fundamental. porque as pessoas têm que participar disso, elas têm que mergulhar no projeto com você, elas têm que abandonar tudo e, de repente, elas se encontrarem naquele diálogo, não é verdade? Às vezes você fala assim, meu Deus do céu, eu estou... Não, daqui a pouco você está absolutamente ligado àquela personagem, você está entendendo. Então, o que é fundamental é essa entrega que você tem que ter. Essa entrega tem que ser absoluta, você não tem que... Você não vai tirar nada dali em termos materiais. Você tem que se entregar como ser humano, como pessoa, psicologicamente, afetivamente, generosamente. Você tem que ser solidariamente ligado àquelas pessoas. Às vezes você tem um outro conflito com o ator, você vê que é horrível ter conflito com o ator, né? É horrível ter conflito com o ator porque você não pode ter conflito com o ator porque ele participa da sua vida de forma vital. Ele participa de tudo que você faz. A briga é horripilante porque é como se você tivesse cortado uma ligação vital. Como se você tivesse metido a faca, não é verdade? E não pode. Não pode. Aquela personagem faz parte de você. Uma quantidade enorme do seu pensamento, da sua maneira de entender, vem dessa personagem, né? Como vem do público também, a manifestação do público, o riso do público é absolutamente fatal. Ele pega e entra dentro da... E o que é curioso também, e por isso que é fundamental a coisa muito séria, você está representando e o público está contrassenando com você, está mexendo com você, e está ligado em você e te conduzindo. E às vezes, eu digo isso porque eu... Outro dia eu estava fazendo uma peça e eu tinha... Não sei se eu vou lembrar exatamente o ponto, mas é que eu estou com o Jacinto, né? Ou que eu estou com ele, porque você vai fazer o que ele fala assim, não? Jacinto, Jacinto. Pensando melhor, olha a cagada que você foi fazer assim, puta, que pariu. A descoberta de como você fazer isso, né? Eu estava vendo, por exemplo, que eu... Às vezes você... O Jacinto está lá. O Jacinto é responsável pela... Por grande parte da trama, né? E muda tudo pela ação dele, quer dizer, olha um cara que tomou uma ação. Você está contra ele, vamos supor. Você está contra ele, mas quando você está representando, você está representando para todo mundo. Mas esse contra, ele permanece. Entende? Então, você... Não, porque você vai... De repente, você... E você tem um gesto natural, o público pega. Entretanto, eu fiz um negócio assim, uma coisa assim, o público riu, porque eles descobriram que eu tinha... Fala, filha da puta. Filho da puta. Sem falar, né? É. Eles pegaram o filho da puta inteirinho. Sem precisar falar. Que maravilhoso. Uma coisa que você não controla, né? Que você vê o público contigo, né? E como que ele... Por quê? Porque ele te acompanhou. É. Ele está sentindo... Está junto. E porque você está representando corretamente. Você está representando e descobrindo, porque você todo dia descobre uma coisa nova. Você não pode largar. Ah, já sei. Vamos lá. Vamos lá e fazer mecanicamente. Não pode, né? Claro que não. Você tem que fazer. Todo dia. É uma paixão enorme. Mas tudo isso a gente está falando por causa da Lei Rouanet. A Lei Rouanet? É. Que aí você estava falando que o teatro tem que ser isso. E a Lei Rouanet, por que ela atrapalhou? Ah, bom. Ah, nós paramos de falar da Lei Rouanet. É. É que aí é a paixão, né? É a paixão de falar pelo teatro. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet... O erro da Lei Rouanet é exatamente aquilo que eu estava dizendo. Eu tenho um texto. Escrevi um texto. Ou peguei um texto escrito. Eu olhei e falei, meu Deus, isso aqui pode ser uma coisa interessante. Olha, tem papéis bons. Aí eu leio e falo, meu Deus, isso é bom. Isso é fundamental. Agora, quem que podia fazer? O Léo podia fazer esse, o fulano fazia esse papel, fazia esse papel, etc. Aí você leva... Você quer dar uma olhadinha? O que você... Eu queria que se fizesse a peça, dá uma olhada. Aí o ator lê, a atriz lê e tudo. E o que vocês acham? De repente você nota que há um entusiasmo. Aquilo psicologicamente tocou cada um deles. E eles falam... No momento que eles decidiram fazer, você tem a chave geral de como representar aquele espetáculo. Que são a participação daquelas personagens. E das personagens envolvidas naquela trama. E de acordo com aquela maneira de se comportar, pensar e agir. E é exatamente essa maneira que vai contaminar o público. Todo esse trabalho que você faz é apenas para você estabelecer um liame com o público que seja impossível de você romper. E depois que você estabelecer esse contato com os atores e os atores com o público, e você percebe isso, que quando você faz, tem uma reação imediata do público, rindo, desagradado, puto. Ele reage de mil maneiras diferentes. Você está de posse de uma obra. Essa obra vai dar, não tem como não dar resultado. E é fatal. Você dá para vários atores, você diz, pô, que lei, eu quero fazer, eu quero fazer. Quando eles dizem que querem fazer e você falta para fazer, você organizou um projeto de trabalho absolutamente... Olha, que não tem nada a ver com qualquer outro projeto. É aquele projeto... É único. É único. É único. E aquele projeto vai dar resultado, porque o público vai participar desse projeto. Quando ele começa a participar do projeto, ele participa do projeto, quando ele sai de lá, ele fala assim, Olha aqui, eu fui assistir um espetáculo ontem, tem um momento que as pessoas estão falando... Aí vai para o outro, assim, você está... De repente o cara fala uma coisa, você começa a rir, nem saber por quê. Por que você está rindo? Essas pessoas estão divulgando o seu espetáculo. E pelo fato de elas estarem divulgando o seu espetáculo, porque você faz parte da vida delas, depois delas estarem com você dentro desse projeto, Porque elas... Elas é que estão disseminando esse projeto. Elas é que estão... Então, aquilo que você tem na mão, ele dá resultado sem dúvida alguma. E dá resultado de uma forma que é próximo do sucesso, que pode crescer e se tornar num imenso sucesso. Quanto mais você fizer e quanto mais contato você tiver e quanto mais correto for esse contato, As pessoas estão comunicando umas com as outras. E a bilheteria vai aumentando. Nós temos lá um problema de riso muito grande. Quando o riso é muito grande, é uma comédia, aquelas pessoas sairão lá para contar para as outras. E elas contarão uma reação absolutamente natural do riso. Achou engraçado. E eles trazem mais espectadores. E são esses espectadores que fazem sucesso. Não é absolutamente você chegar para um grupo e dizer assim, Atenção, eu tenho um dinheirinho aqui e eu queria que você fizesse essa personagem, Você fizesse essa personagem, você fizesse essa personagem. Só que eu quero fazer o bem rápido possível para nós estrearmos e começar a receber, etc. E tal, ok? Porque eu tenho dinheiro disso, já tenho os móveis. Então, quando você faz com base nesse interesse, afunda, afunda totalmente. E você nunca tem o retorno. Então, o sucesso faz o sucesso. Mas a Lei Rouanet, ela não tem nada a ver. Porque é pior. Ela subverte a... Porque ela dá o dinheiro, ela dá o dinheiro para você. Pagar os atores, para pagar o teatro, para pagar a publicidade, para pagar os móveis, para pagar tudo. Um dinheiro que é... Sei lá, você faz aquele cálculo e ele vem de graça para você, de uma forma fácil e maravilhosa. Como você não teve nenhum problema, nenhum trabalho, nenhuma dor de cabeça, Aquilo não vai ficar bom. Porque não tem a sua alma lá dentro. Não teve todo aquele processo... Não, a tua alma tem que estar lá. E a tua alma vem com a alma dele, com a alma do Miltinho, com a... Com essa vontade de todo mundo fazer uma coisa junto. Todo mundo fazer junto. E não pelo dinheiro. E não pelo dinheiro. Quando se faz pelo dinheiro, afunda. Aliás, sempre foi assim. Concordo. Sempre foi assim. O teatro, a única coisa que interessa é o sucesso. É o sucesso. Você vê a Argentina, o sucesso da Argentina, o sucesso dos Estados Unidos, o sucesso do West End. As pessoas vão porque umas dizem às outras que é maravilhoso. Não é pelo dinheiro criado pela publicidade. Eles pagam, tem uma bilheteria, eles têm o maior prazer em pagar. Às vezes é preço alto. Mas eles saem de lá felizes porque eles compraram alguma coisa que lhes fez um enorme bem. E suflou a alma deles. É isso. A Lei Rouanet não. A Lei Rouanet afunda. Dá sempre mau resultado. Mas a gente tem uma outra alternativa à Lei Rouanet que fomente a cultura de outra forma? Para novos autores? Para novos atores? A única forma é essa que nós... Essa que você falou de reunião de pessoas. É uma reunião de pessoas em torno de um espetáculo. Que é como o teatro é desde o começo, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre. O Testes, a primeira vez que ele fez o primeiro teatro. Vem cá você, vem cá você. Tudo bem, topa. E de repente veio o rei e foi lá. Uh, que delícia. Eu vou dar um dinheiro. E começou a dar dinheiro. A nobreza. Quero mais. Quero que vocês façam mais. Comitam, né? E eles faziam grandes espetáculos para a corte. E a corte pagava. Mas a corte pagava uma coisa que era maravilhosamente pronta. É porque... Não que... Porque era dado ao rei antes do rei dar qualquer coisa para ele. Ah, o rei não encomendava e pagava. Não, não. Você que dá o espetáculo e ele que gosta. Entendi. Não é o contrário. Não é o contrário. Então esse que é o problema da Lei Rouanet. A Lei Rouanet acaba. Ela... O ciclo dela é diferente. Entendi. Acabou. É horrível. Quer acrescentar alguma coisa ou não é horrível? Não, eu concordo com o Juca. O que eu acho... Até tem umas outras leis. Na esfera municipal tem a lei do fomento. Tem o PROAC, né? Tem o PROAC, que também é uma outra lei na esfera estadual e tal. O que eu acho... Eu acho o seguinte. Que existe um equívoco, na minha opinião, que é... Essas leis, elas visam incentivar a produção de cultura. E eu acho que o mecanismo mais correto seria incentivar o consumo de cultura. Porque o que acontece é o seguinte. Eles dão dinheiro e todo mundo está se fazendo teatro, muita gente para a plateia vazia. Entendeu? Então, o que eu acho que seria fantástico seria se criar um mecanismo de incentivo à cultura, mas não da produção da cultura, e sim do consumo de cultura. De baratear o consumo para mais gente. De mais gente ir. Ou levar lugares que o teatro não chega. Você vê, tem tanta gente que, às vezes, vai num teatro pela primeira vez, já depois de velho, e fala, nossa, eu adorei, eu não sabia que era tão legal, porque eu nunca tinha ido. Então, o que eu acho, principalmente num país como o nosso, é que seria fantástico você criar um mecanismo de incentivo à cultura para as pessoas, para o público. Olha, vamos lá, vamos trazer gente lá da periferia para ver, vamos trazer gente que não tem acesso para ver, vamos ressarcir o produtor do espetáculo. Então, olha, a gente traz uma comunidade aqui que não tem dinheiro, mas digamos que uma lei de incentivo, aí sim, pague o ingresso dessas pessoas para o produtor. De maneira que o produtor, e quando eu falo produtor, os fazedores de teatro, não percam de vista o público. Não percam de vista. E que construam um público novo. Claro, a gente precisa fazer uma coisa legal para o público. Eu acho que é isso que é o que está faltando, sabe? Eu acho que inverter um pouco esse caminho de, em vez de incentivar a produção da cultura, olha, dar um dinheiro para o caro e não interessa o que ele faça. Porque ele fica acomodado, ele fala, se não der certo... Essa acomodação destrói o teatro. Você quer ver o exemplo? É isso que aconteceu e se você continuar com isso, vai continuar acontecendo. O ator, ele vive da bilheteria. Ele vive da bilheteria. O autor vive absolutamente da bilheteria no mundo todo. Os autores ganham 10% da bilheteria. Isso nos Estados Unidos chegou 10%, então ficou 10%, 10%, 10%. Então, quando você faz uma peça em Buenos Aires, você recebe 10% da bilheteria. Então, você vê lá o papel, você sabe, você recebe. Isso é assim no mundo todo. O que aconteceu com a Lei Rouanet? Por que você descobriu que a Lei Rouanet é um desastre? Porque todos os espetáculos de teatro que eles fizeram, os mais famosos com a Lei Rouanet, nos últimos anos, eles levaram o público ao teatro, mas não tinha bilheteria. A Lei Rouanet dizia o seguinte, não, faz a preço bem barato, dá ingressos gratuitos nas escolas, ou bem barato, vende. Não interessa, porque a produção já está paga. O que nos interessa é fazer o espetáculo. Paga os atores, paga a produção, paga isso e aquilo. Agora, o espectador vem praticamente de graça. Estudante não paga. Estão distribuídos alguns versos. Mais de 60 anos não se apagaram. E é isso que foi. O que aconteceu? Não entrou a bilheteria. Não entrou a bilheteria, nenhum autor se interessou por continuar. Então, o que aconteceu? Não tem autor novo. Não tem os autores, porque todos os autores vêm por causa dele viver da percentagem. É por isso que ele fica estimulado. Pô, você está ganhando a puta do dinheiro, eu quero fazer também. Agora, se não precisa do espectador pagando, porque já tem o dinheiro do Estado, de algum lugar que é tirado e dado para você de graça, é um desastre. Isso é um desastre. E o que aconteceu no Brasil foi exatamente isso. Os autores que escreviam, você ganha 10% da bilheteria. Cessaram de ganhar os 10%. Porque é de graça o ingresso. O ingresso é de graça, custa 5 reais. Dá de graça para a escola. Não tem bilheteria. E como é que paga o autor, aquele que está começando a escrever, aquele que tem paixão por aquilo? De onde você vai tirar o dinheiro? Não existe. Entendi. Entendi.